O resultado não veio, mas para o elenco tricolor até que a partida foi positiva. Fizemos um jogo bom em si, né? Fico feliz por ter podido ajudar. É igual eu falei, foi minha estreia, conhecendo o pessoal, a gente se entrosando. Eu acho que foi um bom jogo. Nas últimas cinco partidas do Fortaleza, apenas uma vitória. Foi contra o Paysandu na 13ª rodada. De lá pra cá, duas derrotas e um empate. A gordurinha adquirida na competição foi embora. Às vezes o resultado não vem, a bola não entra, enfim. Mas é trabalhar forte igual nós estamos trabalhando para poder acertar e buscar as vitórias novamente. Mesmo com o empate diante do CSA, o tricolor do Psy ainda permanece na liderança da Série B. A diferença para o segundo colocado, que já foi de sete pontos, hoje só é de um. Por isso que uma vitória amanhã diante do Havaí se torna tão importante. Não veio o gol, mas nós também criamos oportunidade. É um jogo difícil e agora é procurar fazer o papel dentro de casa contra o Havaí. O Havaí é o quarto colocado na Série B. Também só tem uma vitória nos últimos cinco jogos. Mas apenas quatro pontos separam o time catarinense do Leão, o que significa que uma vitória do Azulão pode ameaçar a liderança do tricolor. O convoque é a presença do nosso torcedor, que agora tem confrontos decisivos, muito confronto direto entre os dez primeiros colocados nessa rodada, na terça-feira. Então que o torcedor possa estar presente junto com a gente, dê o apoio para esse time, que é um time que não cansa de lutar, com tantas mudanças que tiveram. É um time que está tentando se reconstruir, principalmente no seu setor ofensivo, onde sofre mais, onde tem feito poucos gols. Mas é o time, o torcedor tem que apoiar e eu espero a presença realmente do torcedor. O confronto é amanhã. Na Série B, não dá tempo nem de respirar. E é exatamente essa tranquilidade que o torcedor quer. Para ela acontecer, só uma vitória no Castelão. Obrigado.